Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live.com.br Obrigado e bom vídeo pra você. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês sobre qual o melhor frontal ou bocal pras armas. Mas eu vou explicar pra vocês o que eu entendo desde quando a gente joga PUBG e outros jogos, tá? E no final do vídeo eu quero que você deixe não só o seu like, mas também um comentário pra eu saber o que você achou desse vídeo e qual dos frontais você mais utiliza e é melhor pra você. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter machia de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. E PUBG, no geral, tem centenas de vídeos e lives que eu já fiz desde 2018. E PUBG, no State, é só mais um jogo que a gente tá trabalhando também. Então assiste todos os vídeos, bota em prática e só assim você vai ver a sua melhora dentro do jogo. Opa, bati no microfone. Já se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nenhuma live em nenhum vídeo. Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Estamos aqui com a M4. E eu já estou aqui com a nossa M4 com as três bocas e pelada, que é o teste que eu vou fazer pra vocês. Se você não sabe por que eu tô utilizando o Angular Grip ou o Horizontal Grip, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Porque eu expliquei pra vocês, na minha opinião, quais são os melhores grips. Eu numerei eles de 1 a 5 e lá eu falo por que eu prefiro o Horizontal. Bom, então vamos começar aqui. Eu tirei o frontal aqui pra gente testar o recuo da arma sem frontal, tá? Vamos lá. Eu tô usando o giloscópio, mas vou tentar manter a minha mira parada aqui pra não dar problema. Eu tô com o 3x pra vocês enxergarem melhor o recuo. Vamos lá então. Olha só. Isso aqui é sem nada, tá? Com o celular parado. Vamos colocar agora o silenciador, tá? E olha só o que acontece. Beleza. Eu não senti diferença. Mas eu vou explicar pra vocês o que o silenciador faz. Reduz o barulho da arma e controle de desvio. Então, diferentemente dos outros PUBGs, o silenciador, ele ajuda não só, não só. Pra você ficar bem que escondido, não aparecendo no mini mapa, digamos assim. Mas ele ajuda no controle de desvio, tá? Então, mostrando pra vocês mais uma vez aqui o recuo que a arma tem. Olha só o que acontece quando você utiliza o silenciador, tá? Você ainda consegue utilizar o silenciador ali. Agora vamos colocar o flash hider. Tá? Vamos ver qual que é o desempenho do flash hider aqui. Atirando ali. Entendi. Aqui ele puxou um pouco mais pra esquerda. Mas vamos atirar de novo pra ter certeza, tá? Cada spray é um spray, ok? Sai de uma maneira. Ó. Eu consegui ver um pouco mais de centralização com o flash hider. Não sei vocês, tá? Deixa eu dar o reload aqui. E vamos ler o que o flash hider faz. Elimina o flash do bocal da arma. E tem nível 1 de controle de coice. Ok. Algo bem simples. Então ele vai fazer com que você não mostre seu flash da arma. A longa distância, por exemplo. E ajuda um pouco no coice. Agora vamos colocar o compensador, tá? Compensador agora em mãos. Vamos atirar aqui. E ver o que acontece. Ó. Com o compensador eu já percebi que além de manter um pouco mais centralizado. As balas estão mais juntas, hein? Ó. De novo, ó. Tá vendo? Por mais que ele tenha dado uma pinadinha ali, ó. De novo. Eu ainda acho que é melhor, hein? Vamos ver. Ó. Manteu muito mais centralizado. Ele jogou pra esquerda, mas ainda manteve centralizado. O que o compensador faz? Ele tem nível 2 de controle de coice. E mais um em controle de desvio. Então, é como se fosse a junção desses dois aqui, ó. Só que com nível a mais. Por causa que é outro item. Entendeu? Então, assim, ó. O que você pode pensar desses três itens, tá? Quando você quiser jogar silenciosamente, pra não chamar tanta atenção. E nem mostrar de onde você está atirando. Você utiliza o silenciador. Ele vai ajudar um pouquinho de nada ali no controle de desvio. Quando você não tiver o compensador. Você utiliza o flash hider. Por quê? Porque o compensador é a melhor em questão de controle de recuo. Mas o flash hider. Ele esconde ainda o flash da tua arma. Caso você atirar de longe. Já o compensador, ele não faz isso. Olha só. Ele não fala que esconde o flash. Tá? Então, assim. Em nível de escondido no mapa. Você teria que utilizar. Supressor. Que é o silenciador. Flash hider. E compensador. Em nível de controle de recuo. Compensador. Flash hider. E o silenciador. Tá certo? Mas diga nos comentários. Qual você mais costuma utilizar? Qual estratégia você utiliza? Você gosta de ficar um pouquinho mais safe? Jogar de longe. Para não ser, de repente. Avistado. Ou detectado. Pela audição do inimigo. Você gosta de usar um silenciadorzinho? Ou você gosta de controlar melhor o recuo. Em diferentes distâncias. E usa mais o compensador. Porque, sinceramente. Para mim. O flash hider. Ou o supressor de flash. Ele é o intermediário entre os dois. Assim. Bem mais ou menos. Tá certo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E eu quero saber também. Qual é a próxima dica que você quer aqui no meu canal do YouTube. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.